E aí, pessoal, a criança de cada signo nesse dia tão especial que é o dia 12 de outubro, dia da criança. A criança de Ares é agitada, não tem parada, é ideal que ela pratique esporte, sempre, senão minha filha não para, para lá, para lá, para lá e para cá. Touro, tem apego material, gosta das coisinhas dele, come, come, sabe aquela criança? Gêmeos, é muito comunicativa, muitas vezes hiperativa demais e dispersa, parece macaquinho, sabe? Para cá, para lá, para cá, para cá, é uma graça. Câncer, costuma ser tímida, reservada, emotiva, chora, 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 aquela criança que chora todo dia é câncer. Leão, quer sempre chamar a atenção dos familiares, do papai e da mamãe, é líder e mandão mesmo, desde cedo vai mandar mesmo. E a criança de Virgem, é aquela que está sempre arrumadinha, sentadinha, caderninho da escola perfeito. E a criança de Libra, adora brincadeiras, mais brincadeiras, tudo que leva a beleza, são tímidas, se for menina vai adorar maquiagem, não gostam de briga. No primeiro sinal de conflito, ela corre para perto da mamãe. Escorpião, hipersensíveis e eles sentem segurança na família, é muito intuitivo. Sagitário, agitadíssimos, tem muita vitalidade, bem sucedido na escola, cheio de amiguinho. Capricórnio, normalmente usam óculos, normalmente são sérios, normalmente tem dificuldade de lidar com as emoções. Pois é, suas criancinhas assim precisam de mais carinho. Aquário é muito amiga, mas não obedece papai e mamãe. Questiona tudo, é rápido e inquieto. Peixes, ah, e aquário é criança do contra, fala A e quer B. Peixes é uma criança tímida, que gosta de brincar com água, tem que levar para a praia. E tem muitas oscilações de humor também. Bom, você que foi criança um dia, hoje é o dia de você voltar a ser criança. Ser feliz, brincar, amar. Beijo!